Fala galera, Big Nara trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos com a ônibus do Amazing Spider-Man Vol. 1 Esse exemplar traz 43 edições que vai de 1962 até 1966 Espero que goste dessa edição, então vamos para os créditos e a minha resenha Vamos lá? Se inscreva no canal Nesta edição clássica, escrita por Stan Lee e Steve Ditko Introduz Peter Parker em sua origem do nosso herói, o Homem-Aranha Olha como a sua primeira aparição mostra ele bem tímido e sofrendo bullying de seus colegas de escola Tia May e Tio Ben são logo introduzidos em sua casa no café da manhã antes de ir pra escola Logo a seguir, vemos Peter chamando Sally para sair, mas ela deixa claro a sua preferência Por Flash Thompson, o playboy da escola Mais uma vez, Peter tentando se enturmar, chama seus colegas para uma exibição de ciências sem sucesso Sendo assim, ele decide sozinho e durante o experimento científico, uma pequena aranha se contamina e pica o nosso futuro herói Ele logo sente algo diferente que aconteceu e resolve ir embora Andando pelo meio da rua, ele se sente com muita energia e se distrai e quase o carro o atropela Mas seu sentido aranha aparece e pela primeira vez, Pira desvia de um carro, escala o prédio em segundos e com super força ele amassa o cano de aço Logo ele entende que foi por causa da aranha que o picou Ele então decide testar suas habilidades em um desafio de luta Rapidamente, ele viu que sua força e movimentos eram extraordinários Vencendo a luta sem o mínimo esforço, trazendo assim a atenção de muitos Um empresário logo lhe oferece mais dinheiro por novas exibições Então Pira decide fazer uma fantasia para não ser reconhecido Com seu grande conhecimento científico, ele cria suas próprias teias e se autonomina o Homem-Aranha Já no estúdio, ele faz suas exibições e mostra suas habilidades, deixando as pessoas impressionadas e rapidamente ganhando fama Saindo de seu camarim, algo acontece Um ladrão passa por ele, perseguido por um policial e simplesmente ele o deixa escapar O policial questiona Por que você não parou? Pira fala com um tom de snob, que não era o seu trabalho Voltando para casa, ele ganha um microscópio que ele sempre quis de seus tios Aí ele pensa que a vida começa a andar a seu favor Mas nem sempre tudo dá certo Pira chegando em casa, mais tarde, ele se deparou com a polícia em sua porta O policial comunica que seu tio Ben tomou um tiro, vindo a falecer E que estavam a capturar o criminoso em um depósito ali perto Logo, Peter, com raiva em seus olhos, colocou seu uniforme e foi atrás do bandido Não demorou muito até que ele o pegasse Ao capturá-lo, ele viu que era o mesmo bandido que ele deixou escapar do policial Assim ele se depara com a realidade e a culpa Pois se ele tivesse parado o bandido antes, seu tio estaria vivo Aí vemos uma das mais famosas frases da história do Aranha Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Grandes poderes, vem com grandes responsabilidades Assim acaba a edição Amazing Fantasy número 15 Com a primeira aparição do Homem-Aranha Espero que tenha gostado Se gostou, dá uma curtida, dá aquele comentário maneiro Que em breve estaremos de volta com mais um vídeo Até lá, um abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho